e fala pessoal chegando olhando para mais um vídeo então atualizando aqui um pouquinho tava fazendo uma movimentação aqui nos carros né aproveitando o som né pessoal aqui do que tá aí fora enfim sabe aí das questões aqui no Rio Grande do Sul né teve uns meses aí só chuva enfim e aí complicou né e aí então tava aproveitando esse dia de sol dando uma movimentada né o Astros beleza né tá tá no giro aí para quem não sabe tô atualizando aí um pouco ali sobre o gol de obra né deixar na descrição aí então tá para pintura então vai vai demorar um pouquinho aí então tô praticamente girando com isso aqui né hoje ontem ontem acabei fazendo a troca do óleo dele né então já tá o zeradinho para para seguir mais cinco mil quilômetros e aqui hoje então fui abastecer tirar ele vai dar um rolê e aí uma coisa que me deparei né acho que no mês anterior ficou e provavelmente acho que tem uns dois dias de sol sol não é sol é teve que parou de chover tava meio nublado nesse sentido e aí então os caras o giro muito menos nada que os outros né E aí quando eu abro enfim lá a garagem dele e tal acaba sendo nesses dias chuvoso acaba sendo bastante úmido né E aí contribuiu para ter mofo né mofo aqui na principalmente aqui ó tem esse aqui a parte plática né esse lugarzinho aqui aqui ele tem um soft touch né deixa eu aproximar aqui um pouco para vocês ó pertinho dá para ver bem né eu já tentei dar uma limpadinha por cima mas é bem ruim tirar isso aqui né é um fungo né então eu passo com água e eu faço com água fecha e tal vai ficar na mesma né então eu me deparei com isso né E aí aqui prometo abre do teste tu passa a mão né então mais o no suor da mão contribui para ficar isso já é mofado né então eu vou pesquisar aí um algo interessante da pretendo pegar o da vônex aí para passar em específico nisso aí para para tentar matar esse fundo aí deixar no padrão aí que nós gostamos né padrão aí tem de 100% né então aqui também ó e aqui do lado do motorista aqui do caroneiro na verdade aproximar um pouquinho aqui também tá tá a câmera mostra bem aqui eu dependo a qualidade que pega parece menos ou mais tá deixa eu voltar aqui deixar mais longinho a parte interna até ok não tem muito muito detalhe um pouquinho talvez aqui ó quando é que encosta a mão aqui né ignorância até que tá tá de acordo tá então é mais desse lugar que eu me deparei né depende do lugar que tu olha tá tranquilo né depende da da visibilidade né como vocês notam aqui tem um tem uma 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 certa aranha urinha né detalhezinho né do soft touch então contribui aí para o profundo tá mas nada assim nossa né tudo certo né bem tranquilo aí dá para conviver aí até um dia até resolver um pouco sei com calma né então tirou um pouquinho um pouquinho de pozinho foi dar um um rolêzinho né deu uma é uma movimentada né eu já botei um um gás nele né sempre abasteço aí na pódio eu vou dar uma ligadinha para vocês aí e dá uma curtidiga aí no e na bufinha né e assim que o que o comprar né pesquisar um produto legal aí eu vou atualizar vocês aí eu vou atualizar vocês aí você deu bom ou não né você me ligar ele aqui a bufa tá bruta tá bruta a bufa aí tá legal de ouvir o ronquinho andando na sítio aí andar na manha vai na manha né mas tu dá pé o negócio aí vem 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 bufado né o belezinha vamos chegar não não chega atrás aí e aí e o capi e a beleza e deixei deixei também deixar o link dele né do 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 branco aí quando fui dar um coleção aí para ficar eu fiz um vídeo dele né os aceleros e tal aí falando um pouco do do carro também o desenho ficou bem legal aqui não visitou fica aí no link aí para dar um chega né do aça tem que fazer um você tem que dar um 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 inteiro aí bacana eu tenho que fazer ainda se não me engano tem um do escape também que o que eu comento dele vou deixar vou deixar também né aceleradinha nele e tal e aproveitando aqui o que eu tô testando a câmera para gravar 4k também tem que fazer também uma hora dos celulares e da troca e tal né vai ajudar bastante bem bem legal para fazer vídeo bem legal tá tava aí com os bauri dando um talentinho aqui uma talentinho a colar né vou dar um aceleradinha aí pequenininho depois eu guardar os carros e tem que sair de novo né E aí E aí E aí E aí E aí E aí vizinho vão me gostar bastante aí E aí vizinho tá lá na nozeira né a ideia tá tá legalzinha e um talento aqui às vezes fechado e nem não consegue nem perceber ali né a questão ali do do mofo que eu citei aí né e é só um produtinho aí que eu pesquisar depois de uma hora eu faço um vídeo legal falando sobre ele né creio que vai tá bem bem prático né para resolver isso aí não é que nem se tem nem o o local enfim as condições que foram os últimos meses aí contribuiu né então então não tenho o que dizer né o mofinho aí enquanto teve gente perdendo bens e afins aí né o bem dos menos aí tá tudo tudo certo né esse é o local que nós estamos na cidade aqui praticamente não foi nada atingido então tá tudo tudo dominado né só organizar um pouco aí questão do dos trabalhos né retomando muito muito devagarito né mas é isso aí beleza pessoal então fechando o vídeo aí assim que eu tiver aí uma atualização ali do do item aí eu atualizo aí sobre o questão do mofo aí beleza mas aquela parte que eu que eu mencionei aí né bem bastante umidade e até na casa inclusive então o cara imaginei que em algum lugar ia ter também beleza não se inscreve no canal até o próximo valeu e tchau e aí tchau tchau